O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou há pouco o início do cumprimento das penas alternativas de três condenados no processo do mensalão. São eles o ex-deputado José Borba, o ex-secretário do PTB, Emerson Palmieri e o ex-sócio da corretora Bônus Banval, Enivaldo Quadrado. Também nesta terça-feira, o ex-presidente do PT, José Genuíno, deixou a penitenciária da Papuda, em Brasília, para fazer exames no Instituto Médico Legal. O resultado do laudo ainda não foi divulgado. O pedido do exame foi feito após a defesa de José Genuíno alegar que ele sofre problemas de saúde e que, por isso, deve cumprir a pena em regime domiciliar. Nesta terça-feira, os três petistas, condenados no julgamento do mensalão, receberão a visita de amigos e parentes na penitenciária da Papuda, em Brasília. Eu percebi serenidade nos três, com exceção do Genuíno, que existe uma preocupação concreta não só dele, mas também das pessoas que o visitaram. O ex-ministro José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o tesoureiro do partido, Delube Soares, divulgaram uma carta. O texto foi lido por um militante do partido. Queremos o respeito à lei. Não aceitamos a humilhação. Preferimos o risco e a dignidade da luta. Já a ex-presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, e a ex-funcionária de Marcos Valério, Simone Vasconcelos, tomaram o primeiro banho de sol no batalhão da Polícia Militar, dentro da mesma penitenciária.